Hoje eu amanheci machucado de paixão Meu café foi a saudade acompanhado de solidão Vejo anúncio nos jornais, seriados de TV Ouço uma canção no rádio que me faz lembrar você Enquanto ando pela casa eu e a tristeza Marcas de batom no foco sobre a mesa Só me faz lembrar de tudo o que passou Se o telefone tocar eu não vou atender Se alguém chegar eu não vou receber Tenho que me acostumar sem seu amor Hoje eu não tô pra ninguém Hoje eu só tô pra mim Você jogou pesado, me deixou de lado E eu fiquei assim Hoje eu não tô pra ninguém Só tô pra solidão Eu vou ficar sozinho Sem o seu carinho Chora coração Enquanto ando pela casa eu e a tristeza Marcas de batom no foco sobre a mesa Só me faz lembrar de tudo o que passou Se o telefone tocar eu não vou atender Se alguém chegar eu não vou receber Tenho que me acostumar sem seu amor Hoje eu não tô pra ninguém Hoje eu não tô pra ninguém Hoje eu não tô pra ninguém Você jogou pesado, me deixou de lado Eu fiquei assim Hoje eu não tô pra ninguém Só tô pra solidão Só tô pra solidão Eu vou ficar sozinho Sem o seu carinho Hoje eu não tô pra ninguém Hoje eu só tô pra mim Você jogou pesado, me deixou de lado E eu fiquei assim Hoje eu não tô pra ninguém Vem, só tô pra solidão Eu vou ficar sozinho Sem o seu carinho Chora coração